Bom, vamos lá! Ah tá, ah tá, bom, vamos lá! Vamos, vamos lá! A 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 Važiuoju dabar pasimti priekabą Traliuką paskui važiuosiu pasimti su Mariu ir važiuosim į pakruojį pasivežti Marius automobilį pagaliau, 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 pagaliau padarę priekį vamžius tiek man, tiek Mariu ir laikas važiuoti pasivežti ir tes toliau darbus Nula A 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OVOTS Buvo PASISDALĖ ON I REMCISA I REMCISA Eu não sou mais. Eu não sou mais. Não sou mais que eu sou mais. Mas eu sou mais que eu sou mais. A gente vai ficar bem. Aqui está o ardeca. O que é isso? Sim, aqui está a ir para ver. Vamos lá. 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 um Não, chau, não. Agora, Pescioso, fazemos. As vezes não. Não, mas... Não, 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 não. O que? Não. Oh, you're seeing someone You're seeing someone Love with all you're on You're seeing someone Love with, love with all you're on And you, and you deserve And you, and you deserve And you, and you deserve And you did it right from the sun Oh, 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 oh Oh, 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 oh Missing someone Is as normal Missing someone And Missing someone Is as normal Missing someone Love with all you're on Kissing someone Love with, love with all you're on Kissing someone Love with, love with all you're on Love with, love with all you're on I am sad and so long I am sad and so long I am sad and so long Super. Kaukybe é muito bom. Dê-te em lugar. Stumpto em tralo. Super. 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 Simpsons. Tchau. 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 Mojavau vietas. Salonė vietas nebuvo, tai Mojavau ant kėpo. Einam išratojame. Ta, gildin. Quando nós moramos em um estacionamento, aqui é um estacionamento, o que é muito bom. O que é? O que é? O que é o estacionamento? O que é? O que é o estacionamento? Aperto Tchau. Tchau. Tchau.